A consulta pública sobre o ensino nacional do ensino médio, o Enem, recebeu mais de 36 mil sugestões para aprimorar a próxima edição da avaliação. Durante o período de 2 a 17 de março, os participantes responderam a um formulário com perguntas sobre a ampliação do banco de itens, a segurança e a aplicação da prova, além de opiniões livres sobre o Enem. As sugestões recebidas vão ajudar o MEC a criar um novo modelo de aplicação do exame que dá acesso ao ensino superior.